O presidente Michel Temer recebeu na quinta-feira em Brasília Lílian Tintori e Antonieta Lopes, mulher e mãe do líder opositor venezuelano Leopoldo Lopes, que cumpre uma pena de quase 14 anos. Temer pediu ao governo do país vizinho que acabe com as prisões de políticos. O porta-voz da presidência, Alexandre Parola, informou que Temer ressaltou a posição do Brasil em relação à democracia e aos direitos humanos na Venezuela. O presidente também reforçou que é fundamental que se garantam as liberdades individuais, se respeite a independência dos poderes e que se defina e cumpra um calendário eleitoral no país. Após o encontro, Lílian Tintori destacou que foi a primeira vez em 18 anos que um presidente brasileiro recebeu representantes da oposição venezuelana. A mulher de Leopoldo Lopes voltou a chamar o governo de Nicolás Maduro de ditadura e destacou a repressão das manifestações na Venezuela. Em pouco mais de um mês, 39 pessoas morreram em uma onda de protestos contra o governo.